Instituição do ano Atendimento à distância No projeto Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, médicos plantonistas interagem 24 horas por dia, 7 dias por semana com serviços de emergência e de terapia de hospitais do SUS. É a medicina de alto nível chegando a vários cantos do Brasil. Um dos maiores exemplos da empreitada foi a operação montada após o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no início deste ano. A tragédia começou na madrugada do dia 27 de janeiro. Menos de 12 horas depois, já aterrissa no estado uma equipe de médicos do Einstein. Numa rede em prol das vítimas, a partir de unidades móveis de equipamentos, os médicos que atendiam os jovens conseguiam se comunicar com experts de todo o mundo.